Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Nega Isa na voz, é o rap feminino P.A. Você me olha assim e vem dançar pra ti Oh, baby, você não sabe o quanto que eu tô afim Vem chegar mais pertinho, sente o calor em mim Meu corpo é mano, a noite é nossa, vem no macetinho Hoje eu sou toda sua, neném toda nua Nossos corpos negros refletem a luz da lua Oh, baby, a luz da lua E nessa envolvência eu finjo consciência O clima ferve, o peito gela, nós não tem potência Conexão total, encaixe anormal Até pro norte esse calor é sobrenatural Você me liga e eu vou Já tô chegando, amor Aperta o beck e me espera que eu já tô aqui tô A noite é nossa, é preta A neném muita treta Os corpos vibram, dizam Não é magia negra Somos magia negra Aqui é magia negra É magia negra E a gente vai assim E a gente vai assim E a gente vai assim Oh, 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 yeah E a gente vai assim E a gente vai assim Obrigado.